Bom, boa tarde a todos. Como eu faço parte aqui da comissão organizadora, embora todos os méritos tenham que ser dados ao professor Raul e ao professor Arquimedes, mas, de qualquer maneira, como alguém da casa, eu, mais uma vez, aproveito a oportunidade para dar a todos muito boas-vindas aqui na Unicamp, na cidade de Campinas, que tem muito também a oferecer. Espero que vocês tenham a oportunidade de conhecer um pouquinho a nossa cidade também. E dizer que um tema interessante é aquele que permite abordagens de maneiras distintas, que eu acho que está sendo o caso dessa questão dos desastres naturais. Eu trabalho com isso, como eu gosto, às vezes, de brincar, antes até de que tivesse esse nome mais genérico de desastres naturais. Eu já trabalho há mais de 30 anos com a temática, embora, no princípio da minha carreira, que não foi aqui na Unicamp, eu trabalhei por muito tempo em institutos de pesquisa, então, nós trabalhávamos com movimentos de massa, principalmente, com inundações. No princípio da minha carreira, eu trabalhei mais com movimentos de massa, mas sempre do ponto de vista climatológico. Eu sou climatologista. Mas a gente não usava tanto esse termo desastres naturais, que agora ficou mais generalizado. Mas sempre foi uma preocupação que ditou todo o meu desenvolvimento acadêmico. E o que eu vou trazer para vocês, e eu sinto muito aqui para o Tiago, sempre você me ouve falando sobre isso, o Tiago é nosso colega da engenharia, que está prestigiando o nosso evento, mas eu quero dizer que eu já fiz inúmeras apresentações sobre um projeto, que a gente chama de projeto Metrópole, mas nunca fiz, olha que ironia, para a minha própria comunidade da geografia. Só esse mês já é a segunda vez, a primeira vez o Eduardo estava até presente também, foi na prefeitura do município de Santos, mais uma vez a gente apresentou, e sempre apresentamos com muito prazer, porque estão sendo os nossos parceiros, e parceiros mesmo. Os problemas ficam com o Eduardo, que trabalha lá na prefeitura. Eu, como uma pesquisadora da Unicamp, o professor Roberto também está aqui, que também participa do projeto, a gente só pode dizer que estamos contando com bons parceiros, porque estão nos dando, nos deram, nos forneceram os dados que a gente precisava para fazer o projeto, que já estou adiantando, que é para o município de Santos, mas, em compensação, eles estão recebendo grátis, de grátis, como a gente brinca, uma informação bastante importante, que esperamos, e tudo nos faz crer que sim, que vai direcionar caminhos mais saudáveis, digamos assim, para o município de Santos. Então, eu fico feliz de que ontem, claro que eu não sabia como seria a abordagem do professor Brito, mas, para quem esteve presente, quem teve a sorte, porque eu, pelo menos, achei uma apresentação bastante bacana, ele mostrou a maneira positiva como ver a ciência. E o que eu vou mostrar para vocês, embora dentro dessa temática de desastres naturais, não é propriamente os desastres naturais, mas, é, o que pode acontecer, o que poderia acontecer, prefiro até utilizar no subjuntivo, o que poderia acontecer se não tomarmos ações, e aí eu me refiro a ações de adaptação, e que ações poderiam coibir para um futuro bastante desastroso para o município de Santos, que, embora não tenha uma população muito grande, se a gente pensar em realidade do Brasil, aliás, Santos tem uma coisa interessante, no último censo, a população até diminuiu, o que é uma coisa incomum. Santos não chega a 450 mil, não é, Eduardo? Eu tinha até esse dado, mas daí eu acabei tirando aqui, mas não chega a 450 mil habitantes. Bom, Campinas tem mais de um milhão, então é mais do dobro, para quem não sabe. Porém, Santos é extremamente estratégico por uma série de motivos. Eu acho que talvez o principal deles seja o fato de que abriga não apenas o maior porto do Brasil, mas da América do Sul, da América Latina e do Hemisfério Sul. Então, qualquer impacto que houver em Santos é um impacto que mexe fortemente com a economia brasileira. Para não dizer do turismo, que sempre foi importante, e também para não dizer a questão do pré-sal, que tem dominado os assuntos econômicos aqui do nosso país, inclusive no município de Santos, criando um boom imobiliário absolutamente selvagem e, enfim, inexplicável, com preços lá em cima, uma valorização em cima de uma coisa que, por enquanto, não está se concretizando tanto quanto a gente esperava a coisa de sete, oito anos. Então, por esses motivos e por muitos outros, o município de Santos é absolutamente estratégico, então, dentro de um projeto internacional, que é o que eu vou falar agora, nós chamamos esse projeto de metrópole, nós elegemos, no caso do Brasil, como estudo de caso, esse município costeiro paulista. Esse projeto, em primeiro lugar, ele surge em resposta a uma chamada do Fórum Belmont, que congrega vários países, infelizmente, não todos que eu gostaria, eu não consigo, através do Fórum Belmont, infelizmente, trabalhar com Chile ou com Argentina, ou Uruguai, porque não são signatários do Fórum Belmont, mas o Brasil é. E esse Fórum Belmont, ele congrega vários países representados por instituições de pesquisa, agências de pesquisa, não apenas no sentido de financiar, mas de pensar nas áreas prioritárias da pesquisa nos países. No nosso caso, eu acho estranhíssimo, embora eu seja do Estado de São Paulo, mas quem responde pelo Brasil é a FAPESP. Então, eu fico pensando, mas e se tiver um trabalho de alguém da Paraíba ou de Rondônia? Francamente, eu não sei se é passível de ser financiado. Eu acho que deveria, porque se não é o CNPq, então a FAPESP tem que fazer às vezes, já que está representando o Brasil. E dentro do Fórum Belmont, o Brasil não está fazendo feio, não. A gente não está bancando assim os Estados Unidos, mas a gente está lá bancando, a gente está pau a pau com países como Itália, como Reino Unido. O dinheiro que eles põem, a gente põe também. O que, para nós, de certa forma, é bom, porque no nosso projeto, e para projetos do Fórum Belmont tem que ter pelo menos três países, realmente os Estados Unidos colocou um pouquinho mais, mas nós somos Estados Unidos, Reino Unido e Brasil. Então, ninguém pode falar muito grosso lá com o outro, mas, felizmente, em termos de países, não foi dessa maneira que o projeto se desenvolve. Todos nós temos a nossa participação e a nossa voz ativa. Tem coisas que os Estados Unidos lideram, não tem coisa que o Reino Unido lidera, e tem coisa que também, na parte de meteorologia, por exemplo, é o Brasil que lidera. Mas, em termos financeiros, o Brasil não está feio, não, no Fórum Belmont. E tem muitos objetivos, esse estudo, mas, simplificando ao máximo, ele avalia o processo de decisão relativo ao risco de elevação do nível do mar em cidades costeiras. Então, essa vertente de desastres naturais, eu vou abordar dentro da ótica do projeto Metrópole, sob a égide da elevação do nível do mar em cidades costeiras. Mais uma vez, vou trazer o exemplo brasileiro de Santos. E uma coisa muito importante, mas que, felizmente, a Kátia trouxe um exemplo também, mostrando uma sinergia entre o poder público local e a população, que é algo que marcou profundamente o nosso projeto. Faz parte do bojo, está dentro da filosofia do projeto Metrópole, a participação, é diferenciada, mas não quer dizer que é melhor ou pior, maior ou menor, nós pesquisadores, do poder público municipal, no nosso caso, é o município de Santos, e da população. Ah, e sim, também muito importante, que é até uma parte do projeto que eu não vou abordar agora, mas, desde já, eu convido vocês, amanhã na sala PB4, às 8h30, o Fabiano, que está aqui, ele vai apresentar uma parte importante também do projeto, que é como que as organizações que estão sediadas nos municípios que a gente trabalha, no caso de Brasileiro e Santos, como que eles veem a questão da adaptação às mudanças climáticas, especificamente a elevação do nível do mar, como instituições, tanto privadas como públicas ou ONGs, internalizam ou não essa questão que tem que ser pensada no mundo, em particular em uma cidade tão estratégica como o município de Santos. São muitas instituições que fazem parte, a equipe brasileira é maior, porque, e eu vou dizer que, com toda sinceridade, embora a gente tenha tido mais trabalho, nós tivemos mais oportunidades também. Estados Unidos foi muito fácil, eles já têm tudo. E eu acho que eles julgaram que nós, e que mesmo o Reino Unido, teriam coisas que a gente não tinha. E vou falar uma coisa, Estados Unidos tinha tudo, mas o que fez o papel pior, entre aspas, foi Reino Unido, a gente tem mais coisa no Brasil do que o Reino Unido tinha, para nossa surpresa. Mas, no nosso caso, a gente teve que correr atrás do prejuízo, porque nós não tínhamos para Santos, e, assim, olha, eu tenho muito orgulho de ser brasileira, mas, de vez em quando, eu não entendo o meu país. Como é que a cidade que sedia o porto mais importante não tem dados de elevação do nível do marco? A gente tinha que contar com o IPCC, que é uma coisa para lá de supergenérica. Eu não estou criticando o IPCC. Mas o dado que o IPCC tem é o dado do mundo. E a gente sabe que o que eu estou usando para Santos não necessariamente vai ser bom para o Rio de Janeiro. Então, um grande efeito do nosso trabalho, e aí eu quero até nominar o professor José Fiarari, que é do Instituto Oceanográfico da USP, foi fazer, ineditamente, para o município de Santos, fazer uma projeção de elevação do nível do marco, que tinha para os Estados Unidos, quer dizer, eles já partem com tudo, a gente teve que correr atrás disso. Mas eu me recuso a achar que isso foi uma coisa negativa para nós. Isso deu oportunidade para a equipe trabalhar bastante, mas aprender bastante também. Quero aí fazer uma menção ao Eduardo, também da equipe que está aqui presente, que foi uma pessoa que trabalhou muito aí, também, para que a gente tivesse integralizado numa plataforma, que eu vou mostrar os resultados. Essas informações teve que trabalhar bastante, né, Eduardo? Ainda trabalha bastante aí. Bom, então, é uma equipe grande do Brasil, somos mais ainda. Temos geógrafos, temos geóloga, temos oceanógrafo, temos meteorologistas, tem o professor Roberto, que está aqui perto da gente, da geografia. Temos alunos, então, tem alunos de mestrado, teve de iniciação de mestrado, de doutorado, então, está sendo um aprendizado bem bacana para os nossos alunos. Mas vários deles têm bolsa da FAPESP, então, já foi para a China, já foi para a Espanha, tem gente que vai para a Islândia, já foi para os Estados Unidos. Então, nada como também a gente proporcionar aos nossos alunos essa oportunidade de um projeto internacional, porque essa parte também de conviver com os nossos pares é bastante importante. Acho que todos os nossos alunos de mestrado e doutorado foram para o exterior, apresentar nossos resultados e participar de cursos para poder entender melhor da nossa plataforma COST. Muito rapidamente, os municípios são bastante diferenciados. Sem dúvida alguma... Bom, nos Estados Unidos é um condado. Desculpa a configuração do computador, está diferente do meu. No Reino Unido é uma cidadezinha pequena, Celso e bem no sul, e nos Estados Unidos é um condado na Flórida, Broward County, que tem três, digamos assim, municípios. A divisão lá é um pouco diferente. Esse é Fort Launderdale, que é o mais importante, mas tem também Dania Beach e Hollywood, que não é aquela Hollywood e a outra. E aí o nosso município de Santos, essa figurinha aí bacana que o Eduardo fez. Uma coisa também que eu não chamei a atenção, mas eu acho que é do conhecimento de todos, que Santos, além de tudo, é um dos mais antigos assentamentos do país, uma área do ponto de vista físico bastante instável, bastante suscetível a processos de movimento de massa, também inundações em determinadas áreas. Se a gente pega a coisa de 1.500 e pouco, já tem menção. Algo que é chamado de tsunami, muito provavelmente foi uma ressaca. Então são processos que, é claro, que hoje eles são mais generalizados, maiores e afetam mais pessoas, mas é uma área que tem uma ocupação bastante antiga e uma área bastante instável. Todo o litoral é instável por definição. E é claro que uma ocupação, em muitos aspectos, bastante desregrada. Esse aí é um trabalho feito pela nossa colega Célia Gouveia, lá do Instituto Geológico, nossa geóloga de plantão, bastante especializada nessa área. Foi um levantamento que ela mesma e alguns alunos fizeram de ressacas e marés altas desde 1961 até 2015, onde nós, em jornais, claro que hoje é muito mais fácil a gente documentar as coisas, isso seja de tornado, de escorregamento, a gente tem muito mais informações hoje, não necessariamente porque estão ocorrendo mais coisas, mas porque é mais fácil da gente reportar, mas, de qualquer maneira, aí a gente vê que houve um aumento bastante significativo de marés altas, em especial de ressacas, nesses anos mais recentes. E o ano passado houve três absolutamente horrorosas em Santos, e que foi muito noticiada na imprensa. Até a semana passada eu morava aqui em Campinas, mudei agora para Santos. Então, eu acredito no município, que eu vou mostrar para vocês, porque eu acredito que a gente não precisa viver o que o projeto mostra, até um determinado ponto, mas depois eu continuo. Então, assim, embora haja mais facilidade de reportar as coisas hoje, parece também que está mesmo havendo mais esse tipo de fenômeno no município. E nós, na impossibilidade de avaliarmos todo o município de Santos, elegemos, e houve bastante discussão sobre isso, duas áreas para o nosso estudo, que apresentam processos diferentes. De um lado, a zona sudeste, daqui a pouco eu mostro o mapa, e do outro lado, a zona, desculpe, não apareceu aí, a zona noroeste que está... Sempre a zona sudeste está em azul, sempre a zona noroeste está em verdinho. Desculpe, é uma questão de configuração do computador, não apareceu a zona noroeste ali. E alguns eventos recentes de processos, que são processos um pouco diferentes, que atuam essas duas áreas, e é por isso que nós as elegemos. E outra coisa interessante, o município de Santos, ele é um bom exemplo da simetria socioeconômica, socioespacial, que é uma marca, infelizmente, do nosso país, esperamos que deixe de ser num futuro não muito distante, mas, enfim, indo no popular, desculpe o popular, mas para ficar bem claro, a parte rica e a parte pobre. Mas ambas passando por processos bastante deletérios e que atingem bastante a população. Então, na zona noroeste, por incrível que pareça, para quem não sabe, temos até palafitas. A equipe esteve lá, mais de uma vez, Eduardo. E aí nós podemos ver. E aí a parte sudeste, toda essa beleza, etc. mas, infelizmente, também sujeitas a uma série de processos bastante negativos. E como é que é esse projeto? Olha, eu esqueci de falar, ele tem quatro grandes linhas, mas aqui eu vou destacar uma. Amanhã o Fabiano vai falar de uma outra. O que eu vou falar para vocês é justamente essa projeção da elevação do nível do mar. Então, isso que nós fizemos para Santos foi feito nos outros municípios, nos outros países também. Então, faz parte aí do projeto. Nós trabalhamos com dois encontros com a comunidade, no caso Santista. Nós procuramos convidar. É claro que não toda a população Santista isso seria absolutamente inviável. Mas, discutimos também bastante sobre isso, e contamos com a ajuda do pessoal da prefeitura, fomos lá, tínhamos nossas ideias, juntamos as ideias do pessoal da prefeitura, porque a gente queria que o município, a sociedade, melhor dizendo, a sociedade Santista, estivesse bem representada nos nossos dois encontros. Então, a gente procurou pensar que instituições deveriam estar lá, claro, representadas por uma pessoa, por duas pessoas. Então, chamamos universidade, chamamos Instituto Florestal, Instituto de Pesca, CETESB, IBAMA, que tem lá, enfim, representantes de sociedade civil, bastante pessoas de diferentes setores da prefeitura, representantes do porto. Então, a gente procurou ser o mais abrangente possível. Nós mandamos, acho que uns 200, ou mais, Eduardo, uns 200 convites, infelizmente não foram as 200 pessoas que participaram, mas foi um número significativo, a gente ficou contente. Faz parte do projeto haver dois encontros, cada um com objetivos bem marcados. Os nossos encontros foram no dia 30 de setembro de 2015 e no dia 1º de dezembro de 2015. De propósito, são dois meses. Isso faz parte dos protocolos do projeto Metrópole. E nesses encontros, no primeiro deles, conforme eu disse, no dia 1º de setembro, nós mostramos alguns cenários projetados de elevação do nível do mar. Então, no primeiro, a gente não traduziu isso para o português. A gente chama de cenário no action, quer dizer, o que pode acontecer em Santos em 2050 e 2100, esses foram os nossos períodos de projeção, caso nada seja feito. Vamos deixar o nível do mar subir, não vamos fazer nada, não vamos tomar medidas de adaptação. Então, primeiro, a gente mostrou o que pode acontecer, que é um pouco assustadora. Mas aí, ainda no primeiro encontro, na parte da tarde, nós ficamos quietinhos, a gente só passeava lá, a equipe, o professor Roberto, o Fabiano, o Eduardo, que estão aqui presentes, a gente estava lá, mas a gente passou esse paradrapo na boca. Aí, quem ia falar era a população, esses que nós convidamos. Nós mostramos o que podia acontecer, e aí, eles querem isso? Se nem eu quero, imagina quem mora em Santos. Agora, eu estou morando lá também, também não quero, mas, independente disso, claro que ninguém quer que o que a gente mostrou, de fato, aconteça. Então, a gente quis que a população dissesse o que eles acham que deve ser feito em termos de medidas adaptativas, para evitar que aquele quadro bastante calamitoso, de fato, acontecesse. E o segundo encontro aconteceu dia 1º de dezembro, a população escolheu o que eles acharam mais interessantes, nós jogamos na plataforma COST, de novo, calculamos o preço que ficaria, aquelas medidas de adaptação que a população escolheu, e mostramos o quão efetivas elas seriam ou não. Daqui a pouco eu mostro para vocês os resultados. Também, eu não vou entrar em detalhes nisso, mas é o professor Roberto, aqui da Unicamp, e eu mesma, que estamos responsáveis em aferir alguns questionários que nós aplicamos para identificar valores, atitudes e percepções. Esse questionário foi feito para os Estados Unidos, com algumas adaptações aqui no Brasil. Por exemplo, lá, imagina, gente, em 2015, no questionário tinha qual o seu partido político. imagina se a gente vai perguntar isso no Brasil naquele momento, agora, mas ainda da briga. Eu não falo de política, falo com as pessoas mais próximas. Mas lá eles queriam saber se era um republicano, se é mais conservador, se é democrático. Aqui eu falei, não adianta, isso aí não vai rolar. A gente teve que fazer algumas adaptações, porque a realidade brasileira, principalmente naquele momento, era outra. Tinha a pergunta assim, você está, mais ou menos isso, você pagaria mais imposto para evitar, gente, 2015, maior crise aqui. Eu já imaginei o que a população iria responder. É questão de realidade diferente. Então, claro, a gente tem que ter métricas mais ou menos similares, mas principalmente no momento político, em 2015, que a gente aplicou isso, foi complicado. Se fosse agora, ia ser pior ainda. Mas seguimos dentro dos possíveis protocolos. Bom, como vocês podem, não podem ver, não é como vocês podem ver, como vocês não podem ver, e aí, a melhor pessoa do Brasil, da equipe do Brasil para explicar é justamente o Eduardo, que está aqui. Nós precisamos de alguns dados para jogar para a plataforma COST. Em Santos, não tem dado de subsidência, ponto final. Não tem. Dentro da nossa equação para fazer o cenário, precisa. Graças a Deus, o nosso colega americano, quando a gente falou para o cara, isso foi em julho de 2014, quando eu estive lá a primeira vez, depois o Eduardo e o Roberto foram, mas ele já sabia. Eu falei, olha, não tem. Estava eu, a Célia e o Lincoln. Não tem. Não tem em Santos. O que a gente vai fazer? Ele, olha, tudo bem, é um valor pequeno dentro da fórmula. Mas essa é uma dificuldade que, infelizmente, a gente tem. Mas precisa de um monte de dados, enfim, que, infelizmente, eu não tenho tempo para falar. E aí nós fizemos, conforme eu já tinha adiantado, as tendências de elevação para nível do mar para dois períodos. 2050, não tão distante assim, e 2100. E nós vimos em três cenários. O mais conservador, o pior deles, o punk, como dizem meus alunos, e o intermediário. E eu vou mostrar para vocês, por isso que está negrito aqui, e aqui não, só para não ficar mostrando muita coisa, eu vou mostrar os resultados a partir de mapas para esses dois casos. 2050 e 2100, com esse cenário intermediário e o pior deles. E os extremos, também considerando os extremos do nível máximo do mar, que seria, pelos nossos cálculos, um metro e 60 em 2050 e um metro e 66. E aí os nossos resultados mostram o que a gente brinca, entre aspas, porque não é uma brincadeira, o pior dos mundos. O que aconteceria em Santos em um dia de 2050, e o pior dos mundos é agora, num dia que está chovendo muito, que é maré de cisija, enfim, maré alta, que acontece, e além de tudo, tem a contribuição antropogênica de elevação do nível do mar. Não é todo dia que está chovendo muito, não é todo dia que tem a maré de cisija, não é todo dia que tem uma concordância, que está acontecendo tudo junto, por isso que a gente brincava, o pior dos mundos. Mas acontece, o ano passado, em agosto, Eduardo, foi um horror, um horror, um horror, um horror, um horror, um horror. O futuro chegou. Foi abril, agosto, outubro, novembro, outubro. Por acaso, o ano passado teve três, acho que agosto foi o pior, agosto foi um horror. E mesmo quando a nossa amiga americana estava em fevereiro, também choveu para caramba, a gente levou ela para ver lá, os escorregamentos, estava inloco, estava acontecendo naquele dia. Bom, e aí, primeiro eu vou mostrar os resultados para a zona sudeste, e depois para a zona noroeste. Então, nós temos aqui, 2050 em cima, 2100 embaixo, naquele cenário intermediário, e no pior cenário, também considerando o extremo, de 1,60 e 1,66. E aí, o que está em azul, mostra até onde que pode chegar o nível de inundação. Só que, peraí, cuidado. Lembrem-se que a gente só está fazendo aqui. Isso aqui é o porto. Claro que vai acontecer aqui. é que a gente, na nossa plataforma, que precisa de muitos dados, é uma coisa complicada, é uma coisa cara, a gente pagou. Na verdade, isso fazia parte do projeto. Estados Unidos é que pagou para o uso da plataforma COST. A gente queria para o município inteiro, não deu. Então, cuidado, que a coisa é pior. Então, o que pode acontecer? E aqui, diz respeito às perdas econômicas, não é tamanho do edifício, não. Então, as barrinhas azuis diz o quanto que poderia ser perdido. E isso está extremamente subestimado. A gente sabe. E a gente falou isso para a população, estamos falando para vocês. Tem muita coisa que a gente não considerou aí. Para começo de conversa, é valor venal dos edifícios, que a gente sabe que valor venal não é o valor real. Mas se destruir o ponte, se destruir o asfalto, nada disso entrou no cômputo. Então, são valores subestimados, e mesmo assim são muito vultosos. Então, temos aí o que aconteceria em 2050, no cenário intermediário, no pior cenário, e aí em 2100. Então, a gente vê que as perdas são cada vez maiores. E aí, a mesma coisa para a zona noroeste, o nível de inundação até onde pode ir nessas situações, e as perdas. Veja que o tamanho das barras são um pouco menores, porque aí tem menos a perder, aí é uma área mais pobre. e calculando, aí tem os danos acumulativos, esses é que eu falei agora há pouco que são subestimados. Já são valores bastante importantes, mas mesmo assim seria muito pior. Então, o que aconteceria em cada um desses níveis, o nível intermediário e o pior, em 2050, 2100, e aqui o acumulado, juntando este com este, da esse, este com esse, da este, tanto para a zona noroeste como para a zona sudeste. Conforme eu disse, na zona sudeste, a zona dos bacanas, então, as perdas são maiores, as perdas econômicas, perdas econômicas, sofrimento. Muitas vezes, o que a pessoa perdeu? Só Mercedes, mas tudo bem porque tem o seguro. O que o João da Silva perdeu? Seu barraquinho, tem a televisão usada, tem o carrinho, blá, 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 blá. Quer dizer, em termos de absolutos é muito menos, mas em termos relativos é muito mais. Agora, isso que a gente apresentou na primeira parte do primeiro encontro de 30 de setembro, claro que se vocês já ficarem espantados, o pessoal de Santos, principalmente aqueles que viram que a sua casa vai ser atingida, aliás, não sei se eu deveria falar isso para vocês, mas eu quero morar justamente aí na zona sudeste, viu? Então, eu estou confiando que a coisa vai dar certo. Mas isso, e a gente colocou para a população, é se nenhuma ação de adaptação for tomada. Aí a gente teve um brunch bacaninha, as pessoas estavam conversando, na parte da tarde, desse primeiro encontro, ah, não, desculpa, ainda na parte da manhã, isso aí foi até a parte que o professor Roberto mostrou, os exemplos, nós mostramos só para inspirar as pessoas, e falamos isso, é só para inspirar. Alguns exemplos de medidas de adaptação foram tomadas em outros países do mundo, até tem coisa que também existe em Santos. quando a gente pensa em medidas de adaptação, há três grandes categorias, codificação, acomodação e realocação, quer dizer, tirar as pessoas do local, transferir para outros locais. Mas a gente estimulou que as pessoas fossem criativas, quem sabe, pensa em alguma coisa ainda não pensada ou híbrida para o município de Santos. Então, a gente interrompeu aí propositalmente, tivemos um brunch bem bacana, bem gostoso, a gente percebeu que as pessoas já estavam conversando. Nesse momento, a gente ainda trocou algumas ideias com a população, mas não dando a opinião, não o Eduardo dando a opinião dele, o Fabiano ou eu, só conversando alguma coisa. Na parte da tarde, a gente dividiu as pessoas em dois grupos, o primeiro falou primeiro da zona sudeste, o outro das noroeste, depois eles inverteram. E aí vocês veem que isso a gente que forneceu mapas, canetinhas, e deixamos eles se dividirem entre eles, deixamos discutir. A gente circulava, mas a gente não dava opinião, não. Às vezes a gente dava alguma dúvida. Ah, mas pode ser mais de uma medida? Pode. E deixamos a população discutir aquilo que eles acham mais importantes para eles. e, no final, aí sim, esses sim são nossos dois colegas. Esse aqui é o Marengo, que é o líder do projeto, esse aqui é o Lincoln, que é do INPE, e esse aqui é o Ernesto, que é da Prefeitura de Santos também, trabalha junto com o Eduardo. Então, as pessoas, as equipes enumeraram várias, não foi uma, não foram duas, várias medidas de adaptação, e aí foram defender, teve um, aí cada um defendeu a sua medida por uns cinco minutos, e houve votação, como vocês podem ver. Nos Estados Unidos foi chique, foi com um negócio lá. A gente até tem na Unicamp, mas não dava para sair da Unicamp, para levar para Santos, não foi. Então, foi na mão mesmo e deu certo. Acho que os americanos iam ficar, com cabelo em pé, que a gente não fez lá, como é que era o negócio? Nem me lembro como é que era o nome do negócio. Aí estava dando muita complicação, mas a gente contava, a gente foi super cuidadoso. A gente contava, porque eram várias pessoas para não fazer errado, porque as mais votadas nós jogamos na plataforma Coast. então foi o jeitinho brasileiro, não foi tão bonitinho lá, porque nos Estados Unidos eles tinham uma coisinha que eles votavam. Para a gente foi no jeitinho brasileiro e deu certo também. E aí, na Zona Sudeste, as duas medidas que foram escolhidas, mais votadas pela população, foi, acho esse nome horroroso, mas diz a Célia, que sabe mais disso do que eu, que é esse o nome em português. Então, tá. engordamento de praia, que em inglês é nourishment, né? Nourishment. Que é uma alimentação artificial de praia por areia, que já acontece em Santos. Mas, assim, seria uma continuidade disso. E muro de proteção, que também já existe. Eu não acho que isso seja o melhor. mas eu não, eu ainda quero escrever um artigo com os meus colegas da equipe, do que a gente acha que poderia ser interessante. Eu não acho que muro de proteção seja o melhor. Mas é do protocolo do projeto, a gente não opina nisso. Estou acabando. E recuperação de mangue. Na zona noroeste, dragagem, comportas que já existem, e recuperação de mangue. E aí a gente teve que calcular. Os nossos engenheiros de plantão, Eduardo, Ernesto, pegaram mais gente lá da prefeitura e nos ajudaram a calcular o quanto que ficava. Aqui é só um exemplo. E aí vimos, olha que coisa interessante, que para a zona sudeste, as medidas escolhidas pela população teriam esse valor. Em relação a tudo que pode ser perdido, não sei se vocês se lembram, mas é esse valor aí, juntando 2050 a 2100, os valores para a zona sudeste de perda seria esse. E o valor, os custos, para evitar isso seriam esses. Ou seja, gastando isso, os danos com adaptação, segundo a nossa projeção no COST, quando a gente jogou isso na plataforma, seria 100% efetiva. Coisa que não acontece para a zona noroeste. Infelizmente, pelos dois meses do protocolo do projeto, a gente não conseguiu calcular tudo. Então, os dados para a zona noroeste são apenas parciais. De qualquer maneira, os custos para a zona noroeste são mais elevados do que as perdas. Então, as medidas escolhidas não seriam efetivas para evitar as perdas bastante vultosas que teriam. O asterisco lá é para indicar que são danos parciais. Bom, e aí, já estou acabando, eu quero destacar que uma coisa que a gente acha muito importante, que é a participação do poder público. Olha, o município de Santos tem sido nosso parceiro. Eles nos deram todos os dados, eles estiveram com a gente, eles nos ajudam a escolher os locais, os encontros, etc. Vamos ter, diferentemente dos outros países, para quem é lá da Baixada, quem não é também está convidado, dia 17 de agosto, no Teatro Guarani, a gente faz questão de voltar para a população e mostrar os resultados que a gente já está publicando, etc., para a população. Isso é uma coisa diferente do Brasil, a gente vai fazer isso. Os municípios que dispõem dos dados para rodar a plataforma COST podem emular isso também. Mas, se eu quiser fazer isso, sei lá, para Iguap, eu não consigo, porque Iguap não tem dados de elevação do nível do mar. A gente fez... Assim, a gente conseguiu fazer também, porque tem dados de marégrafo. Mesmo assim, a gente precisou utilizar dados de topografia, de altimetria, de altimetria para o satélite, mas que é só desde 1994. Aí a gente construiu uma série estatística, pegando os dados de marégrafos mais antigos, a gente viu que eles conversavam, então a gente pôde ampliar a série, e isso foi o trabalho do nosso colega oceanógrafo. Então, a gente achou muito importante ter essa... Quer dizer, foi fundamental ter essa colaboração. E, realmente, a prefeitura foi parceiro. Não estou puxando o saco de político, não, mas foi. E a população santista também tem sido a nossa parceira. E está pressionando a população. Assim, com bastante orgulho, nós dizemos que, não por acaso, isso não é um acaso, tá, gente? Mas, no dia 30 de novembro, um dia antes do segundo encontro, que foi dia 1º, de dezembro, surgiu um decreto que criou a Comissão Municipal de Adaptação à Mudança do Clima. Eu acho, e o Fabiano também, que pode falar com bastante propriedade, que tem se discutido bastante mitigação. Mas, tudo bem, é um passo. Depois a gente vai falar também, esperamos que o município de Santos fale também de adaptação. Então, é um exemplo real e prático de uma parceria, me parece que bem sucedida, entre poder público, população, e nós, que trabalhamos com pesquisa científica. Várias publicações, não vem ao caso, várias apresentações em eventos. E eu não poderia, de maneira alguma, deixar dentro de um fórum de desastres naturais, num evento do Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, que sempre tinha participação da nossa querida Estrelinha. Não posso deixar de lembrar a nossa querida Magali Mendonça, que só não foi uma grande amiga minha por falta de tempo e por uma questão geográfica. A ironia, nós duas geógrafas, mas ela em Santa Catarina, eu aqui no estado de São Paulo, mas eu a queria muito bem, posso dizer sem medo de errar, que eu senti a mesma coisa dela. E em alguns momentos, que infelizmente foram bem poucos que a gente pôde conversar, eu senti uma coisa muito bacana na Magali, que eu gostaria de resumir em uma palavra, bondade. Ela era uma pessoa bondosa. Ela também era bonita, jovem, talentosa, inteligente, ela era tudo isso. Mas eu vou destacar uma característica pessoal, ela era uma pessoa boa. E, infelizmente, ela nos deixou, mas ela está aí brilhando em outra dimensão. Aí, a minha homenagem à minha querida Magali. Agradeço, estou à disposição. Aplausos 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 Aplausos